Meu Deus do céu, mano Fiz 47 minutos de vídeo Joguei até conseguir uma vitória E quase fiquei Na Thumb, ele não sugere Ah, sugere que a coroinha, né Meu Deus, eu sou muito burro Cala a boca, mamãe Você namora meu pai Aqui na descrição Na descrição aqui Tem meu canal secundário, se inscreva lá Fala um corra útil da vida de vocês Só vamos então Não, eu sou burro mesmo, pô Eu vi aquela Thumb ali, eu não sabia não que Era Era de Fall Guys não, mano Aí eu vi o nome do vídeo Joguei até conseguir uma vitória Aí eu imaginei que era Fall Guys O momento é lixo, né Tá até mesmo sem ser, né Como é que pode? Em meados de 2020, quando Fall Guys ainda era um jogo relevante Eu joguei ele pela primeira vez Só que assim, eu não tava gravando Eu só tava jogando E nessa primeira jogatina aí Eu consegui ganhar Na primeira? Eu ganhei aqui a conquista Ah, é contra bot Pra mostrar que eu ganhei em 2020 Mas, mano Tem bot no Fall Guys? Tem uma coisinha assim, ó Depois disso, eu nunca mais ganhei um jogo de Fall Guys Eu nunca ganhei nesse jogo Mas assim, não é como se eu tivesse jogado Eu também não joguei muito esse jogo aí não Eu lembro que foi Eu tava jogando com outros youtubers no tempo, tá ligado? Assim, não joguei nem o Fall Guys não Falaram, né Leozinho, embaixo eu compro o Fall Guys Aí eu peguei meus míseros 30 reais Que eu não tinha nem onde cair morto Eu era pobre demais Pobre passando fome Aí eu peguei meus 30 reais e falei Não, meus amigos youtubers aí, ó Falando aí pra me comprar Eu vou comprar, né Minhas amizades Aí eu comprei Nunca vi no jogo Normal Hoje em dia é a mesma coisa Hoje em dia é a mesma coisa O Matheus Pobre lá e depois Pobre lá e depois O Matheus Ele fala Leozinho, embaixo eu tava jogando aí Para eu jogar Aí eu compro o jogo e ainda jogo uma vez Jogado muito também, né Eu só joguei em vídeo Eu nem tenho tanto vídeo assim de Fall Guys Só que mesmo assim Eu nunca mais Mas tem esse Dainé de Fall Guys É do Istanbul Guys Consegui ganhar uma coroa, mano Nunca mais Só que aí eu acordei com uma brilhante ideia Boa, boa É hoje É hoje E se eu jogasse Até eu conseguisse ganhar Pelo menos uma vez É um bom objetivo E gravar Para provar que eu consigo Ganhar no Fall Guys Um jogo morto E foi exatamente o que eu fiz Eu abri uma live E fui jogar Fall Guys Para tentar ganhar Só que Duas mil pessoas ali Não queriam muito Que isso acontecesse Sai, vagabundo Olha isso Ah, eles ficam jogando com a galera Eu acredito que a gente fosse campeão Esse jogo saiu ontem E tem milhares de pessoas É, ontem sim Milhares de pessoas jogando esse jogo aqui Milhares Eu acho que tem mais gente no Istanbul Guys Do que nisso aqui, mano Isso aqui não é o tanto que eu ganhei Porque eu não ganhei cinco vezes A não ser que você chegue em segundo e conta Aqui, ó Teu 54, 60 Eu acho que se juntar Eu ganho mais uma coroa aqui, talvez Enfim, eu só ganhei uma vez Essa porra desse jogo E eu vou fazer essa live até eu ganhar E se eu não ganhar até dez da noite Eu fecho a live Vamos ver Vou pra live do Cellbit Tá, vai lá pra lá infinitamente Vou te banir Não, mano Até consegue que acontecesse isso, mano Até consegue que acontecesse isso, mano A minha moderadora da live Fala aí, Leozinho Eu assisti o QSMP lá do Cellbit No meio da live No meio da minha moderadora, barulho Fala pra sempre Todo mundo que falar Que vai pra live de alguém Mete o banco Quero que se foda a live de todo mundo Tem que aprender a fazer isso Olha que filha da puta, mano Eu não vou nem ler essa mensagem do Raposito Vai se fuder, Raposito Sai da minha live O maluco falou pra galera entrar Pra me atrapalhar, velho Bora Mano, eu nunca nem joguei nesse mapa Eu vou ganhar de primeira, quer ver? Tá, é assim que foda Mano, acho que tem tipo Três pessoas jogando esse jogo Talvez Talvez eu tenha chance por isso Talvez eu caia com dez mil bots Aí eu ganho Mano, por que é assim? Que isso, velho Mas eu vou pegar o jeito, mano Daqui Meu Deus Mano, como que aqui tem menos player Que o StambuGuyze tem menos bot, mano? Na moral No StambuGuyze tem 60 milhões de player 80% dos play que tu joga é bot Classifiquei já Eu vou ganhar de primeira, mano Cria sala privada Nem fudendo Mano, vai ser impossível Ganhar em sala privada Vai tomando Assim, talvez Em algum momento eu crie Mas não agora O Icaro jogando É esse cara aqui É o Icaro, mano O Icaro, né, viu, mano? O Icaro, né, viu, mano? O Icaro, viu, mano? O Icaro, viu, mano? O Icaro em qualquer jogo, né? Pra falar a verdade, né? Vai lá Meu Deus do céu Esse cara é bom Eu acho que o Saiko vai ganhar Porque aqui em casa Tá chovendo muito Oxi Tá chovendo na casa do filho da puta Mano, mas pior que esses mapas Eu não conheço, não, velho Ainda bem, hein? Achei, tá bugado Isso aqui, arrumando toda hora Calma, calma Calma Porra O cara é o fodão dos games O cara é o fodão dos games Mano, se eu ganhasse de primeira Seria o vídeo mais foda do mundo Sinceramente Ia ser legal mesmo Seria uma merda Aê Não, mas seria legal Porque aí o cara Se propôs e ganhou já Esse cara é bom Tu ganhou por sorte Ele ganhou ainda Ó, essa é a última, né? Vou ganhar já Ele ganhou em quinto Faltava 15 vagas ainda Essa é a última? É não? Não, não é a última E eu não conheço a bosta aqui também, velho Só tá caindo coisa que eu não conheço, mano Se eu perder, já sabe Tinha começando a desculpa Desculpa o quê, irmão? Que desculpa o quê? Não, vagabundo Tem paciência, mano Porra Ih Ih, foi bom Aí, ó Caralho Vou ser o primeiro a classificar de novo, velho Que aquele cara ali vai cair, que eu tô certeza Ele passou Caiu Desgraça, mano Vai Tá Passou Passei Passei Tudo bem Também tudo pode É agora, hein? É agora É agora É agora É agora É agora O cara me chamou de otário Eu tô manucou Otário é tua mãe Aquela vagabunda Eita, boa, mano Tem que ama, tem que ama Mano, eu nunca joguei nessa também Eu vou ganhar de primeiro Boa, boa Se eu ganhar de primeira Eu vou ficar bem triste Acabou o vídeo, né? Ih, vai não O cara não vai deixar Sai daqui Cai Jujubalot Ah, derrubou Ah, não, tá me tirando que eu caí aqui, velho Ih 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 Foi pro início da fase Talvez dê tempo ainda Talvez eles estejam caindo também Voltou aí É só eu não cair mais Boa, sai Tá Ai, meu Deus O cara foi lançado Eu quase me fodi também, velho Tá do meio Pô, cara Tá do meio, filho da p... Nossa, eu tô ficando tonto com essa porra mexendo, velho Acho que alguém já deveria ter ganhado, hein? Tá me tirando, né? Vou segurar esse arrombado aqui Meu Deus do céu Segura pra quê, psycho? Tá bom, vou focar Eu vou focar É que eu tô querendo perder Pra não ganhar de primeira Tá ligado? É pelo entretenimento Tudo pelo entretenimento aqui Tá aplicado, tá aplicado As bolas balangam e eu passo no meio Tá? Sai do meio, filho da puta Sai do meio, seu vagabundinho Vagabundinho Fudido Esse cara é um merda Sai, vagabundo Nossa, não... Ai Acabou Acabou, né? Ah, ok Que desgraça, mano Nintendo O nome do pau no cu que ganhou Tem nem skin Vou pronunciar Esse coqueiro feio Tomar no cu Deixa eu ver o que eu tenho aqui Que lindo, tubarão Tubarão é bacana Unicórnio Sanduíche Eu vou de sanduíche, mano Que sanduíche, mano? É um hot dog, porra Oxi, quase por cima É um bug, eu cheguei com o Samuel aí Aí, entrou todo mundo, bora Coitado do Samuel, mano Que espiço do Samuel, foda-se Tadinha do Samuel, mano Começar, hein Quem que é o Samuel aqui? Ó Se liga o que vai acontecer já já Espero que ninguém saiba que... Meu Deus do céu Mano, cadê a habilidade? Ele vai perder na primeira hora Sai, filha da puta Os filhos da puta me seguram Não tá vendo Por que eu não quero jogar com ninguém Vai, me... Eu fico criticando o Psych, mano A última vez eu fui jogar Uma partida de estambulgraze Meu amigo, que desgraça, mano O que eu perdi na primeira rodada No jogo tudo não tá escrito Eita, foda-se Os caras querem nem que eu classifique Na primeira, mano Olha ele, ó Olha isso, mano Gabundos Ai Foi bom, foi bom, foi bom O Samuel passou e eu passei também Ó, tudo idiota Ficou tentando me segurar Vai tentar me segurar Mano, eu só vou jogar assim Se todo mundo jogar com a mesma skin Skin padrão Que aí todo mundo vai ficar se segurando Achando que sou eu Bora, galera Me ajuda a ganhar Ah, inteligente Foi inteligente Foda, mano Vagabundo é foda Como famoso dava, falava Ai, minhas pernas Vai Sai, vagabundo Filha da puta Me segurando Esse mapa eu conheço Esse mapa eu conheço Pô, tem o compromisso de ganhar, hein Tem que ter o compromisso Se algum vagabundo Ficar tentando me segurar aqui Vagabundo é foda Que isso, velho Ninguém tá tentando nada Mano, que jogo aí, velho Mano, ele vai perder Perdeu, velho Perdeu Mano Na próxima eu crio outro Vou jogar uma normal E uma daquele jeito lá Tá, bora lá Aí já foi Mais uma Ele já foi Mano, é pra cair aqui embaixo Vai tomar no cu E eu girando Que nem um imbecil, velho De novo Tu não ia jogar essa fase Jogar essa fase agora, porra Mas o que que tá todo mundo indo aqui pelo meio? Ah Morreu Era só arrodear Nossa, eu voltei no cu Era só arrodear Não, não vou não Meu Deus Vai não, vai não Não vou não, guys É cheio de arrodea, mano Eu segurei o maluco, velho Não sou o Tox Arrodea, mano Não fico segurando os outros Nossa, eu pensei que era aqui Tem mais ainda Meu Deus Foda-se Foda-se Oh my God Nice, 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 nice Cara, muito bom Nice Mano, depois Falam Foi Que eu não sou o Ele jogou essa fase aí Neste ante Coisa feia, meu Deus Ou é não Mas que é daorinha O bicho feio da porra Ah, isso que é daorinha, mano É um imbecil caindo É bot, né? Não, mano É um play real Bora lá Agora eu vou ganhar De primeira Ó aqui Au Ih, é do morro Pera, eu vou levar o murro aqui Ó Na murro Ó, não é bot não Eles voltaram pra levar murro também Que nem eu E só os inteligentes fazem isso Aham O motivo eu iria ir Nesse meio aqui Você não tem nada aqui pra me atrapalhar É mais rápido, ó lá Quer dizer Me chuta Pronto Ó, eu ganhei até uma conquista Qualifique-se em 100 rounds Eu sou fodão, mano Fique debaixo dos holofotes Eu nunca joguei esse, mano Ele jogou sem vez já Não, né? Ali Ai Obrigado, Luiz Guia Ai, não sobe, porra Eu sou fodão, mano Olha isso como Ai, porra Filhas da porra Povo burro Me suba, caralho Porra, é o negócio desse Pode ser, pode ser Tá Ninguém qualificou ainda Ah, não Já começaram já Ih, fudeu Meu Deus, mano Fudeu, fudeu Ô, dificuldade Fudeu, fudeu Eu vou ganhar já Vai, 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 vai Eu vou ganhar Se Deus quiser Oi Aê, porra Esse aqui, ó Esse aqui tá mandando bem Esse tá jogando que sabe Tá parado digitando no chat Como jogar memória Ah, esse aqui Eu sou um gênio Ah Eu sou um gênio Eu sigo os outros E é isso Não é bot E eu posso provar Quer ver o nome de todo mundo Como noite bot, ó Aí, ó Pink munguzi Tá, uvas Cerejas Uvas e cerejas Uvas e cerejas Uvas e cerejas Uvas ali E cerejas ali Eu me esqueci já É, então Sai, filho da puta Olha esse merda aqui Sai, porra Que isso, velho Olha isso, mano Bote nessa, porra Eu não consegui nem ver nada, mano Manga, banana, uva Manga, banana, uva Manga, banana, uva Eu falei que é a manga Aí é manga, aí é manga Aqui deve ser uva Aham, me esqueci de tudo já Eu esqueci de tudo já E o cara falou que era bom, né Banana, vai que, pelo amor de Deus Banana, pelo amor de Deus O único que eu lembro Fudeu Acho que aqui Sai, seu porra Menino porra Sai Mano, esse rosa é um pau no cu, mano Sério Passou, passou Deu certo Deu certo Deu certo Que menino desgraçado, velho Mano, eu acho que eu joguei nessa uma vez É só pra chegar no final, né Sai daqui, seu rosinha Pau no cu Nossa Ah, tá me tirando O negócio é um É pra fazer o que? Sai, desgraça Vai, testa lá Merda Ah, é tipo aquelas portas do Silvio Santo, né Sai, é sorte essa bosta, velho Caralho, que foda Sorte e habilidade Sai do meio aí, porra Ah, isso é bacana Sai do meio aí, caralho Vai pra casa do caralho, porra Ah, isso é bacana, mano Caiu Tenho paciência Já foi O que que era pra apertar? O que que tinha escrito ali que era pra apertar? O que que era pra... Eu tenho uma raiva Mano, esse jogo... Isso aí já me aconteceu Isso já me aconteceu Você tem que apertar um botão Pra conseguir segurar a coroa Tá apertado, você tá me tirando, né, mano Bora, putão Caralho, que desgraça É porque no Istambulgar Você só precisa pegar Não, nem coroa tem não, né Se liga Eu vou abrir pra vocês Mas, ó Todo mundo que for participar Vem em trajes Tira a roupa Todo mundo Vai com essa aqui Senão eu não vou jogar mais com vocês Se tiver um monte com skin Um monte de pau no cu Vou ver o nome e vou banir Ó, tá mais... Ó, esse pau no cu aqui, mano Ah, o cara não tirou não, mano Foca essa galinha rapariga aqui Mire o Yashiro Procura se tá... Olha aí, ó Isso Boa Deu para ele Ó, a maioria tá sem skin, mano Não sei se o Miro e o Yashiro Tiver coisa aí Bane ele Ele tem Pode banir Pode banir Ele tá aí no chat Pode banir Galinha rapariga Ó, os outros... Ah não, esse aqui é só cor Tudo bem Ó, aquele ali também, ó É o Miro e o Yashiro ainda Foi o único, mano Nossa, todo mundo veio na moral Quer dizer, uns veio com cor diferente aqui Mas tudo bem Acabei de azul Mas só esse pau no cu Galinha, vaga Olha aí, ó Ó, que pau no cu É, bota, bota Matei ele, matei ele, Rosinha Ah, perdeu, perdeu Nem conseguiu passar Perdeu Nem conseguiu passar Fila da puta A galera foi Foi gente boa Pela primeira vez Legal, legal, legal Olha isso Parabéns Assim, foi gente boa Contigo, tô ligado Mas pra Lascar outra pessoa São bons também É assim Vida assim mesmo Todo mundo que tá aqui Aí, ó Todo mundo que tá aqui Esse azul ali Nem tanto Mas o resto aqui A maioria Gente boa Ó, filha da puta Mano, que porra de mapa É esse, na moral Ai, caralho Mano, esse mapa Eu genuinamente Nunca vi na vida É bom que pelo menos Tem muito mapa, né Essa porra é nova Ai Não que ninguém saiba, né Ninguém joga essa porra Ó, os pau no cu Me segurando ainda, mano Quem é que tá me segurando Pra banir Não, mentira Amarei, amarei Virou ditadura Virou ditadura, né Na próxima já sabe, né É bom Ó, esse laranja aqui Ó, pra banir Não, mentira Sai, vagabundo Olha que vagabundo, mano Ih, falta só mais quatro, hein Perdeu Filha de uma Mano, eu não acredito não, mano É agora Ó, aqui, ó Eu tenho arrombado aqui E a Dau Se tiver no chat já bane E Kiro 69 69 Botou uma calça Tomar no cu, hein Kiro Esse Adalf aí Mete o ban E foquem nele aí Foca nele aí Quem estiver jogando Caralho Virou ditadura Tem que focar Tem que focar Não Não Não, seus porra Ai, boa, 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 boa Ai, boa, 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 boa Ai, pudeu Não Bando de burro Para de pular aí Ah, os pau no cu Ei, vou matar todo mundo Vou matar todo mundo Caiu Ah, olha os pau no cu Espera Eu não vou passar Ah Filha da Hum Me Esperou Esperar um segundo Que vagabundo Sério, não tem como Ó Só o Among Us WJC 771 Matou o Among Us Nossa, foi só ele Mano Puta que pariu Ó o Among Us vagabundo, ó que vagabundo, é um vagabundo, na moral, espero que tu saiba, joguei bem essa, vai, vou te expulsar em Amongas, vagabundo, pede pra todo mundo, todo mundo denuncia o Amongas, pra ele perder a conta dele, Amongas vagabundo, ele quitou, ou ele perdeu, puta que pariu, ele tinha passado, ele tinha passado, eu tava procurando os Amongas, meu Deus do céu, eu não vou jogar mais esse jogo não, Jesus, me ajuda, Jesus, me ajuda nesse jogo maldito, me ajuda nesse jogo maldito, senhor, com essas criaturas do mal, que tão jogando contra mim, porra, tá me tirando, velho, tu tá me tirando, ai, foi palhaça, olha ela aí, ó, dá pra ver o nome, né, esqueci desse detalhe, então a pessoa pode só jogar assim, saber quem eu sou, então não mudou nada a skin, é verdade, tinha esquecido esse detalhe, Caraca, você é que é muito burro, eu também lembro disso não, então foda-se, puta que pariu, velho, mano, bora, Para de pular assim, bicho burro, ah, eu fiquei reter do nada, reter do nada, perdeu, foi só falta, tá, bora lá, bora lá, e ó, os arrombados aqui já, ó, Bonitrix, se tiver aí, ó, tweet, ó, moto o véi, ah, pode banir esses pau no, se tucano vagabundo aqui, Fulca, vagabundo, sai do meio, galera, sai do meio, galera, vocês não tão vendo não que eu tô querendo passar, fodeu, Boa, puta que pariu, olha isso, os caras me segurando, mano, que bando de vagabundo, tomar no cu, Bonitrix, se fudeu, Chega o cara, quase perdeu, quase perdeu, eu mesmo vou meter o banco, o foda, mano, que realmente o povo só pode ver meu nome, Eu tinha esquecido desse detalhe, velho, cara, é burro, mano, que desgraça de jogo, ai, sai, porra, vai segurar teu pai, Pra ver se ele não sai de casa e some, ah, do nada, do nada, do nada, sai menino, filha da puta, Segura o tucano, segura esse tucano, geral, segura essa porra desse tucano, isso, segura essa merda desse tucano, Deixa ele passar não, deixa esse tucano, filha da puta, passar não, os caras se segurando, Mano, que pulo foi esse, mano? Sai que sua mangas me dá banho, eu sou honesto, meu nome do jogo é diferente, Sai, eu sou honesto, banho, foda-se, olha esse tucano arrombado, galera, segura esse tucano arrombado aqui, Não deixa ele passar, que raiva, porra, velho, não é normal aqui, se for só naquela vai ser impossível, Ele não vai ganhar, ele queria ganhar até a guerra, né, eu acho que ele conseguiu ganhar, eu ganho, Eu desço a fase, eu joguei uma vez também, que isso, porra, caiu, que? Ah, só cai, foda-se, Gravidadezinha, né, vai ter a atmosfera ali. Ó, amongas. Ai, não, 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 ai meu Deus, tá, Boa, 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 boa. Mano, é o mesmo amongas essa porra. É ele mesmo. Vagabundo não muda. Vê o nome? Ah, ele ganhou. É ele mesmo, ó, pau no cu, era ele mesmo, mano. Vou torcer pra sua queda, amongas. Cadê ele? Já passou já, pô. Olha o tanja azulzinho, mano, era tudo que tava comigo, essas porra, velho. Olha lá, o amongas passou, o amongas passou. Mudou nada agora, serve inteiro BR é a gente, pois é, muda nada, agora fodeu. Sai, vagabundo, olha isso, mano, tá vendo como é que é? Eu não tô nem no meu serve, tem vagabundo me segurando, olha isso. O amongas, bana ele agora, olha a bana. Mano, sério, que ódio, velho. Ah, esse botão, eu tava apertando o botão errado, porra. Olha ele voltando, desgraçado. Sai, amongas, porra, vai tomar no teu cu. Mano, sério, velho. Sai, menino, porra, filha da puta. Eu vou perder. Perdi. Perdeu já. Porra, eu perdi, velho. Cara, o amongas foi desgraçado nessa. Nem valeu pra não criar sala privada que vai todo mundo conectar de qualquer jeito. É desgraçado. É só jogar normal mesmo. Ó, o tanto de bichinho azul que entrou aqui. Tanto de pau no cu. Olha isso, olha o tanto. Ah, é só iniciar junto, né? Fora os que estão de skin. Olha isso, mano. A gente começou todo mundo me segurando, velho. Eu quero que vocês todos vão pra merda, tá ligado? Sai, vagabundo. Sai, porra, sai. Sai, porra. Tu quer segurar. Vai pra onde, mano? Tá difícil aí, boito. Aí é foda, né? Tô no cu me segurando. Sai daqui, sai. Sai daqui, porra. Vai, vai. Ih, não caiu não. Meu Deus, meu Deus. Sai, desgraça. Caralho, mano. Que menino desgraçado. Porra, mano. Sério. Sai, porra. Mano. Por que tu não pulou, mano? Qual o sentido da vida? Sai, mano. Olha que moleque bosta, mano. Cara, esse maluco é o otário. Fica preso aí, felada. Esse cara é o otário. Meu Deus. Mas tu é burro também, sai. Ai, ai, viu. Meu Deus do céu. Pode sair, pode sair. Olha o tanto de azul arrombado. Oxi. Oxi. Mano, vocês vão perder a conta de vocês. Vocês estão ligados. Mano, que isso, velho. Por que tu vai no último segundo, mano? Que isso, velho. Qual o time dessa meta? Sai daqui, azul. Espera aí, sai. Sai, porra. Sai. Foi pior. Foi pior. Tudo sem família, mano, aqui. Foi pior. Tudo uns arrombados sem o que fazer. Que não tem o que fazer. Cara, ele passou uma, bicho. Olha o outro aqui. Corre passando. Esse não vai passar, não. É, morre. Jogando que joga. Caralho, burro demais, filho. Burro demais. Moleque bosta. Tá horrível. Deixa eu até ver teu nome. LN joga, joga a mão pra caralho. Tá ridículo. Nossa, ele não vai parar. Acabou. Ó, pariu. Quando tiver alguém aqui, mata esse falgaz azul com a coroinha vermelha, por favor. Alguém dá um tiro nela, se tiver uma arma no jogo. Não é por tempo, né? Isso que é um merda. Se fosse por tempo, quanto tempo ficar com a cauda. Sai daqui, azulzinho. Ó, o azulzinho tinha cauda. O azul tinha cauda. Puta que o pariu. O cara foi lá entregar. Ele foi lá entregar. Ele foi lá entregar. Cara, ele conseguiu. Ele passou. Pô, ninguém pegou a cauda dele. Não me atrapalha. Que eu te dou VIP no chat. Ó aí, ó. Sai do meio. Sai do meio. Eu nunca vi esse mapa na minha vida, mano. Porra! Ah! Se eu tivesse usado... O timing. O bagulho pra frente, eu acho que tenha passado. Quem me ajudar, eu dou VIP. Ai, meu Deus. Puta que o pariu. Quem me ajudar, eu dou VIP. Vou por aqui, foda-se. Que isso, falgaz? Para de andar, vagabundo. O cara caiu sozinho. Não! Ih, o cara já perdeu já, né? Ai, meu Deus do céu. O outro lado ali não é mais fácil não, mano. Não tem mais volta. Eu nem consegui sair a tempo. Ah, não, mano. Já tô em depressão. Mano, já volto. É, tá triste já. O chufininho do nada. Muito ruim, como é que pode eu chorar? Eu piscar água pra comer. Eu carrei no bait. É, tem menos azul dessa vez aqui, hein? Vai perder pra bot. Ah, ele deu início. Ele deu início pra ninguém não entrar. Ah, tem um ventilador ali. Eu sempre esqueço essa merda. Porra, velho. Não! Perdeu já, né? Não, ainda tem chance. Ai, nice. Boa, boa, boa. Pior que tem muita gente com skin. Que cara de safado. No começo da live eu não tinha tanta gente com skin assim. Mesmo jogando normal. Mas eu só tenho medo dos que tem skin azul, mano. Que isso, velho. Que merda de mapa é esse? Acho que ele quer o solo, né, mano? Ninguém tentou segurar ele até agora. Foi. Eu quase ganhei, mano. Cheguei na coroa, mano. É, foi triste a live, viu? Cheguei na coroa, mano. Cheguei na coroa, mano. Cheguei na coroa, mano. É o foco. Foco, força e fé. Ziz. Merda! Foi só falar fezes, mano? Foi mesmo, foi mesmo. Foco, força e fezes! Perdeu. Não! Ai... Eu vou embora mesmo agora. Não, mais sério, agora eu vou mijar mesmo. Tá bugado essa merda. Já veio. Migar. tem azul porra tem um monte de azul velho que merda por que que tem tanto mapa diferente velho porra menino fude o cocagado fudido desgraça isso que ferro segurar lá segurando por valeu meu deus meu deus tô entendendo nada tá só lembra daquele mesmo lado meu deus tô entendendo não tá entendendo nada sai do meio sai do meio sai do meio vocês também tô de putaria não tá não tá não aparelhamento multiplataforma para quem é de console poder jogar também ah eu vou eu quero que vocês não joguem tá me entendendo não se eu pudesse tirar bloquear todo mundo tá na live de jogar eu bloqueava aí por caralho esse cara só vem para ficar me segurando mas essa fase aqui é terrível com gente tentando me atrapalhar mais um sucesso ó bestado cantando que eu tô mal pra caralho ainda que eu tô mal pra caralho é isso olimpíadas do faustão tem um mim pôr que conzão ó o miro e a shiro aqui eu sabia mano é o outro que foi banido aqui ó putar com skin de galinha dourada ó tá com o negócio do playstation mesmo aquele menino ali do playstation ó olha essa galera aí vai tudo ser expurgado daqui já já vai tudo ser espurrgada põe tudo do console aí ó tudo do consolo tudo com consolo na bolsa caramba bora dá para ver ali mano é difícil não meu deus do céu dá para ver ali dá para ver ali quando vai jogar assim ó dá para ver vamos ver o quão mais demorado vai ser eu vou mijar me achar para ter ninguém jogando esse jogo não vou te ajudar saio relaxa me ajuda pauline maneiro deixa eu ganhar segura os cara que tá me atrapalhando perfeito olha lá pauline me ajudando ali no começo esse cara é o fodão galera vamos fazer assim vamos abrir uma coisa feia essa sand aqui coisa feia aí todo mundo me ajuda eu ganhar que tal deveria deveria né fica parado deixa eu ganhar ó paulinha paulinha dos meu mano esse paulinha dos meu mano tá ó paulinha é nóis paulinha ele deu empurrão ele deu empurrão paulinha e ela conseguiu dele né que ele passou que isso acho que eu joguei esse aqui uma vez ó é o paulinha esse aqui não é o curouro e quase se fudeu eu ganhar é vip no paulinha morreu ah se eu pegar coroa é vip no paulinha morreu não pega nada não tá aqui mais não pega não pega não não tá sim tá sim paulinha tá ali ainda bora paulinha atrapalha geral paulinha esse bob esponja mesmo mano esse merda não presta não ele é mau caráter bob esponja é mau caráter todo mundo sabe que esse bob esponja aqui é mau caráter mano tá ali usando táticas ilícitas quem mata esse pobre esponja ele vai ganhar ele vai ganhar derruba a internet dele não era outro mano e o paulinha passou já não tá aqui não tá atrás vai paulinha consegue três vagas é só tu passar esse rosinha ali porra paulinha só mais duas pessoas tem tem nas tem quatro vixi maria paulinha tá em último agora o último cara e paulinha perdeu o paulinho não paulinha caiu ai que desgraça mano eu cheguei no final tava tão feliz que o paulinho tava conseguindo as coisas mano eu não sei o que fazer agarrei uma cauda tá ali a cauda tá com bob esponja mano eu falei que era ele é mau caráter bob esponja cavalo vagabundo bruno ataque volta aqui bruno ataque e vai perder aí não bob esponja joga vagabundo cara o cara viciado em pegou 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 eita porra mano bob esponja não sabe jogar pra caralho não que isso caramba de bruno ai já perdeu já fiquei por meio segundo velho meu deus do céu tá porra acabou não era só um já era para determinar o vencedor né ele tava cagando ele tava metendo um cocô ali foi galera azul me ajuda galera mano se sobrar um azul comigo é vip no chat sobrar um azul comigo no final e me ajudar é vip mano é vip ela tá subornando me ajuda vagabundo me ajuda vagabundo vai dar bom vai dar bom o cara esperou um mundo era só pular em se tiver comigo no final e eu ganhar aí ó é vip eu perder aí foda-se tá bora lá em porra não acredito nossa olha o tanto de gente passou muita gente viu nossa nunca vale a pena ser o primeiro nessa porra quer dizer até vale né mas a maioria aí perdeu meu tem muita gente fica muita gente e vai conseguir caralho aí graças a deus vamos lá agora você mano essa aqui fudeu se os cara quiser me fudência que já era para mim tanto dia azul desgraçado deu essa daí é foda mesmo talvez eles não sejam desgraçado o paulinho tá aqui esse curouro tava na última ele tava ele tava ele tava vai me ajudem tá lagando o saco tá lagando o saco eu vou derrubar o azul ó banana e uva aqui banana uva laranja banana uva laranja banana uva laranja balancia banana uva laranja balancia malia uva a melancia laranja tá 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 onde quer laranja já perdeu o cara ficou o tempo todo e esqueceu que é uva é uva derruba o cap red ó o bicho feio cap red já é feio graças a deus bora blue pills não olha esse shape aqui irmão e caneta azul azul caneta e caneta azul oxi ah tá você tava voltando bem se impossível não me derrubar por favor se impossível mano puta se impossível deixa eu passar se impossível porra menino mano essa é difícil né sai do meio desgraça mano isso azul vai passa galera isso e porra no cap red segura no cap red deixa passar não deixa passar não eu vou passar logo é vai que pegue né tem dois tem três tem três boa 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 tem que matar esse cap red aí galera não sei que o mapa é esse mas os botões acesos para vagabundo aperte os botões acesos esse aqui é um botão aceso não isso aqui é um botão aceso nossa que mapinha maldita hein aqui sai do meio vagabundo é meu cadê os bostões meu amigo sai do meio sai do meio que eu falei que eu falei que tinha que matar esse cap red mano ó o botão aqui pau no cu vai pegar meu deus ali e a folha o sai que vai perder que que eu faço qual a estratégia aqui muito ruim mano essa porra e errou ai nice nice cadê os botão mano esse aqui não acende nunca não aí tô lá estou em casa e ganhou tem um pra quem não acredito não mano por causa de um velho eu não Acredito não, acredito não. Os três azuis mataram. Os três azuis. Só o cego perdeu de azul. Pode ir com skin vermelha. Qualquer cor. Mas os azuis vão tudo matar os outros. E os outros vão tudo ser banidos. Paulinho vai me ajudar. Entra aí, Paulinho. Me ajuda. Um monte de azul me ajudando. Um monte de azul. Olha que foi um monte de azul agora. Um monte de azul me ajudando e matando. Caramba! Bora, galera. Me ajuda. Me ajuda, hein, guys. Era pro ter ido do uma skin diferenciada. Não matem os azuis. Os azuis são amigos. Galera, tudo fica esperando eu passar lá. Não passa. Não deixa nenhum vagabundo entrar. Deixa nenhum filho da puta entrar. Bora. Ganhar com mérito próprio é isso. Ah, tá. Não deixa ninguém que não for azul entrar, hein. Segura quem não for azul. Ah! Galera, esperando lá. Sai, menino. Tu é do meu time, mano. Tem um infiltrado. Tem um infiltrado, galera. Pode entrar. Passa, passa, passa. Geral, passa, passa, passa. Cadê? Tem algum infiltrado aqui. Olha esse vagabundo. Deixa esse cara passar, não. Deixa o bombinho passar, não. O vermelho passou. E o bom passou. Mano, cadê? O bombinho passou. Mano, ó. Essa bruxa aqui, ó. Deixa essa bruxa passar, não. Segura. E eles vêm na velocidade da peste, né? Passar. É isso. É isso. Vamos ver quem que sobrou com o esquim. Os criminosos tudo empassaram, pô. Tem que focar esses aqui, hein, ó. O vermelhinho, o bombinha, o gatinho e esses dois grandes aqui. Eu não sei. Eles são azul e vermelho. Então, eles são neutros. Eles são neutros. Bora, galera. Eu vou gerar o foco esses aí. Segura eles. Não deixa eles passar, mano. Temo nas canelas. Agora, galera, é a gangue dos Blue Peel. Ai, mano, imagina. Eu sei que vai ter uns que vão virar de time. Só tem azul no final. Que eu conheço. Eu conheço esse time. Olha aqui, vagabundo me segurando, bombinha. É um vagabundo mesmo. Ó, o bombinha merda aqui, ó. Segura o bombinha. Mano, esse bombinha, ele não pode passar. Ele é um filho da desgraçada. Não deixa o bombinha passar, mano. Não vê um desgraçado, tô falando. Que isso? Quase que não deixaram passar. Ele passou em último. Eu passei em vigésimo, mano. Caralho. Que isso, galera. É que esse aqui não tinha como eles esperar, tá vendo? O bombinha caiu. O bombinha morreu. Graças a Deus, o bombinha morreu. Eu perdoo vocês, eu perdoo... Ah, não. Esse de novo, mano. Tá me tirando, né? Galera, não aperta nenhum botão. Você tem que me ajudar, hein? Tem que esperar, tem que esperar. Ai, aqui. Meu Deus. Mas tu também é boa, hein, sai. Que isso? Ih, otário, mano. Me foda. Eu não consigo nem subir nos cantos. É impossível. Caralho! Mano, esse aí foi zoado, mano. Esse aí foi otário. Esse aí foi otário mesmo. Não foi legal não, velho. Olha isso, eu não consigo chegar nos botões. Ele não conseguiu apertar um botão, mano. Aí! Aí, nice. Um ponto. Deixa eu pegar esse. Pelo amor de Deus, filha da puta. Nossa, outra aqui. Ah! Nice. Meu fone descaiu. Calma. Oxe, porraça. Sai daqui, Brian! Caralho, foi. Eu não aguento mais. Nossa, eu tô sem fone, velho. Agora que eu lembro. Tem que botar pra cá agora, velho. Aí, consegui. Nice. Sai, pô! Se eu ganhar, eu faço mais uma live. Ah, isso é normal, né? Eu fecho a régua de novo. Vai, acaba depois de 10 minutos. Ó o seu serigueijo. Eu queria acabar cedo, mano. Ah, seu serigueijo. Muito foda essa skin. Que jogo maldito. Queria jogar Bomb Rush. Tá ligado? Mas não. Tem que jogar Fall Guys. Sai do meu, pelo amor de Deus. É a vida, é a vida, sai. Sai, bruxa, filha da puta. Olha aqui, filha tua puta, mano. Nossa, seu... Caralho, mano. Nossa, se eu perdesse. Por causa dessa bruxa desgraçada, mano. Sério. Tu mudou a bolada na cara. Sério, velho. Eu ia ficar mal. Duas boladinhas. Eu ia ficar mal. VIP, pra geral que chegar comigo no final, se eu ganhar. Se tiver dois azul no final, os dois vão ganhar VIP. Vai que tá pra os caras ficarem querendo ganhar assim, né? Saico. Tô falando sério, hein? Esse Vonetrix aqui foi banido no chat. Se tu não me atrapalhar e eu conseguir ganhar, eu te desbando. Eu volto. Puta que o pariu. Por que que o cara inventou? Meu Deus do céu. Ai, Jesus. Não. Eu levei uma bolada na cara. Perdeu. Cara, perdeu na primeira fase, mano. Bora, galera azul. Me ajuda que eu te ajudo. Me ajuda que eu te ajudo. É VIP pra geral que chegar comigo no final e se eu ganhar, né? Você é banido no Fall Guys. Que mapinha ridículo. É o que eu digo. Que mapinha ridículo. Ai, mano. Sério? Deixa eu passar. Caralho, eu perdi. O cara não vai ganhar, não, mano. Eu não aguento mais. Quanto mais passa, quanto mais partida vai, mais difícil fica pro cycle, né? Galera, ó. Pra vocês saberem quem eu sou. Eu sou esse Fall Guys azul. Tá bom de coroa. Bora, pessoal, me ajudar. Vamos ganhar isso, pela boa de ideia. Se eu vier me atrapalhar, pelo menos não vem de azul. Tá ligado? Seu covarde. Ó, esse sou eu. Tudo azul. Ó, o Bombinha de novo. Esse merda vai ser banho. Mano, sai daqui. Sai daqui. Sai, Bombinha. Ele foi direto. O azul me segurando aqui é um espião. Ó, e aí, ó. O Vonitrix banido no chat. Quer ser banido de novo. Quer ser banido na vida real agora. Ele não muda, não. Ele não se arrependeu. Quer ser banido na vida real. Galera, geral me espera lá. E não deixa ninguém que não for azul passar. E nem o Vonitrix. O Vonitrix também não passa, não. O Vonitrix é desgraçado, mano. Não, olha aí. Mano, os merda de skin aqui, velho. Galera, me ajuda. Os merda de skin. Eu odeio esses caras. Não deixa esses caras passar, mano. Mano, é isso aí, ó. Não deixa esses merda, ó. Foi só o time do ventador passar. Puta que pariu tanto. Galera, se acalma. Bando de skin. Eles ficaram todos desesperados. Não acredito. Achou que eu ia passar. E eles não iam conseguir passar. E passaram e foda-se. O Paulinho tava aqui. O Paulinho é o único que presta, mano. O único. Paulinho é o meu. Os caras de coroa, mano. Ó, o Miro e o Yashiro. Esse aqui... Se tu fizer alguma merda, Miro. Se algum azul fizer merda, o mod já pode dar banho. Merda. É o mesmo que na Twitch, né? Uncerto alguém. Vagabundo. Tem um vagabundo. Isso sim. Mano, esse mapa é complicado, bicho. Sai daqui, bruxa, vagabundo. Puta. Ó, esse Iron Joga aí. Ele tá de azul. Mentira, ele não tá de azul, né? Ele tá metade azul. É um merda mesmo. É um merda. Fica se escondendo atrás desse skin metade, metade. Fica em cima do muro. Não sabe se ajuda ou se não ajuda. É um bosta. É um bosta. Maria, tem paciência aí. Sério. Que bando de vagabundo. Só tem vagabundo. Tá bom. Só tem filha da puta. Sério, mano. Vai conseguir, vai conseguir. Não vai não, não vai não. Não vai não. Sai, uma BR. Aí, ó. Vai, bestada. Ah, deixa ninguém passar, galera. Isso aí. E vê se não corre assim que eu aparecer. Ô, meu Deus. Olha só esses merda. Olha esses merda. Mata essa galera aqui. Mata essa galera aqui. Pera aí, galera. Pera aí, galera. Aí. Passou. Ele conseguiu. Ele conseguiu dessa vez. Pode matar um certo alguém, mano. Se tivesse merda no chat, mata ele. Olha isso. Olha esses bosta aqui, ó. Brian não sabe botar um bosta de verdade pra vir me bater, né, mano. Ela tá no nome dos caras. Tem que vestir azul pra vir me bater. Sabe que se tu veste azul e tu me bate... Olha o Paulinho aqui. Ele é um traidor. O único que presta. Que isso, velho. Que porra de mapa bizarro do caralho. Isso. Oxe. Bora, trupe azul. Mano, que mapa maluco do caralho, velho. Ai, meu Deus. Cara, achei bacana. Passei. Eu achei bacana esse mapa. Cadê? Ah, não. Parece ser muito poluído, mas ele é muito radical. Ele é muito legal. Ele é muito divertido. A hora da hora. Esses dois bosta tão vivos ainda. Ó, algum azul. Traidor. Maldito. Safado. O único que pode me bater aqui é aquele... Aquele coelhinho ali. Aquele bom vermelho. Ó, aqui. É um traidor maldito. Cadeira high-tech maldito, mano. Então, maldito. O nick dos caras, mano. Ai, eu... Filha da puta. O que é guaba? Ai, meu Deus. Eu morri. Morreu. Eu morri olhando pro guaba, mano. O cara se impressionou. Se impressionou com o guaba e morreu. Quebrou o jogo. Tá, é agora, hein. Corrito Bonanza. Ele vai abrir o Istanbul Guys. Daqui a pouco vai jogar e vai ganhar. Quer apostar? Ele vai abrir o Istanbul Guys e vai ganhar, mano. Eu tô com esse pressentimento aqui. Ah! What the fuck? Mano, que mapa é esse? Mano, eu podia ter vindo por aqui o tempo inteiro. Oxi. Ah, perdeu. Não, eu vou voltar pro Fall Guys. Tomara que tenha quitado a galera que entrou aqui. Ah, já era o Istanbul Guys, já, né? Isso aqui é Fall Guys, mano. Vocês tão vendo que eu tô azul, igualzinho. Agora que eu notei. Agora que eu... Eu mudei os gráficos ali. Não, não, não. Que tá... Eu tô... Vou voltar pro... Aqui já era o Istanbul Guys? Eu podia ter vindo por aqui o tempo inteiro. Era, era. Eu não tinha notado não, mano. Eu não tinha notado não. Isso aqui é Fall Guys, mano. Vocês tão vendo que eu tô azul, não? Igualzinho. Mudou os gráficos, eu mudei os gráficos ali. Não, não, não. Que tá travando. Mano, eu só não posso morrer agora. Só precisa mais um morrer. Só mapa novo em todo jogo que eu jogo. Tá travando. Quer dizer, é o mesmo jogo ainda. Olha o cara... Olha o Hacker. Hacker, vagabundo. Usando táticas ilícitas, mano. Esse é o final já. Eu não acredito, não. O Hacker vai ganhar. Ganhou. Oxi. Vocês viram o que ele fez ali? Eu vou pro Fall Guys, né? Mano. Tá, bora, hein? Mata todo mundo que tem skin, já sabe. Geral que tem skin, vai morrer. E ser hackeado. Puta que pariu. Eu não aguento mais. Ai, caralho. Eu não... Lá vem o spawn no Q me segurar. Mano. Mano, não tem ninguém fazendo nada. Sai aqui agora, bicho. Oi. Ô, meu Deus do céu. É difícil aí? Sai. É difícil aí? Sai. Eu perdi. Eu não aguento mais esse jogo. Meu Deus. Mano, se não tivesse um monte de arrombado tentando me atrapalhar... Mano, ninguém fez nada nessa, mano. Mano. Ó o merda aqui, ó. Ó o merda. Ó os caras ficam me esperando, mano. Olha isso, mano. Eu tô ficando louco da cabeça. Eu acho que eu já teria ganhado o... Se eu tivesse gravando em off, mano. Não é possível. É muita gente filha da puta, velho. Sai. Eu vou matar vocês e a família de vocês, mano. Tomar no cu todo mundo. Vai tomar no cu. Morram. Morram. Mano. Sério, que moleque arrombado? Sai daqui, desgraça. Mano, sério. Eu vou ficar... Eu vou ficar maluco, mano. Olha só os arrombados. O tanto de azul, mano. E não é nem os azul, mas... Olha isso, mano. Eu começo o jogo que não. Eu tô jogando super normal aqui. Eu tô numa situação super normal. Que todo mundo que joga essa bosta... Olha isso, velho. Todo mundo que joga isso aqui, joga desse jeito. Com todo mundo do servidor te agarrando. Porra! Sai, desgraça! Solta, seu merda! Eu vou matar tua família! Caralho, mano! E solta o seu bosta, olha esse merda. Olha a cara de rabinho dele. Olha a galera voltando. Olha a galera... Mano, a galera voltando, mano. O mapa ajudando o saico. O mapa ajudando o saico. Voltando pra me pegar, mano. É tudo uns arrombado, velho. Eu não aguento mais. Não tem como. Não tem como! Depois de eu quase ter ficado louco nessa live aí... Ele desistiu, né? Eu finalmente desliguei ela. E eu fui jogar offline. Eu mudei minha aparência aí pra nenhum azulzinho desgraçado me reconhecer. Virei um tubarão. E fui atrás de conseguir a coroa. E depois de acontecer isso aí... E chegar na última prova e perder o meu rabo... Jacaré desgraçado. E chegar de novo na última prova, só que só cair... Eu finalmente... 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 Consegui! Não. O cara esperou... O cara esperou até o último segundo. Não, mas depois disso aí eu realmente consegui... Eu... Olha aí, ó. Tá, é agora, hein? Olha aí, ó. É agora, vamos lá, pelo amor de Deus. Tá. Só não cair... Bora. Tá ligando. Vem cá, eu vou matar todo mundo. Eu vou matar todo mundo. Eu vou matar vocês quatro! Tá, esse já... Esse já era. Morre. Morreu. Eu acho que ele morreu. Não morreu, não. Esse derrubou tá aí também. Tá, aí morreu um. Morreu um. Meu Deus. Meu Deus. Morre! Morreu! Só preciso matar mais um. Mais um. Tá ali atrás. Vou te matar, seu desgraçado. Pera aí que eu vou te matar. Matou? Morre! Ele morreu. Morreu. E agora, e agora? Ganhou? Foi a vitória? Mas então é isso. Esse foi o vídeo aí de Fall Guys. Eu consegui ganhar no final, mas foi meio anticlimático, né? Mas enfim, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Semana que vem talvez não tenha vídeo, porque o próximo vai ser um pouquinho maior. Então, espera aí. Mas tá saindo todo dia lá no Cacá Saico normalmente. E é isso, basicamente. Valeu. Até a próxima. É nóis. E tchau. Falou! Ah, legal então, né? Vai ter um vídeo maior do que esse aqui. Esse foi 47 horas. Vai ser duas horas de vídeo, né? Bora esperar. Bora esperar, então. Boninho, mulheres! E é isso. E é isso.